Aperto Your Desk Jogo E vamos experimentar Eu não experimentei fazer aqui uma pequena gameplay Reação sobre esta aventura Vamos lá então aqui Ok, grande afil Valores de produção para fazer um tutorial Vamos lá Vamos lá Ok Ok. Wait a minute. That's not right. I think I put the wrong tape in. Hold on. Okay, here we go. You. In the overalls. Get to work. Or you're fired. They don't give out overalls anymore. Anyway. My name's Grady. You can call me that. I mean, let's do introductions later. You should really already be... Honestly, I'm surprised you're not fired already. Anyway. You are a... Product inspector. That is your inspection desk. There in front of you. You will be inspecting... Okay. It doesn't say. Anyway. Something is going to come down the conveyor belt. Whatever it is. Make sure it works. Once you've done that, keep doing that. That's the whole job. I don't want to take care of anything. The important thing is to have fun. On your own time. Before you come in. Otherwise, it's just... I don't... It's real bad here. It's fine. You'll probably be fine. Good luck. This is... Trazando a Portal. O humor. Espero que se divirtam com isto. Mas no vosso tempo livre. Aqui é para trabalhar. E tipo, isto não vale nada. Enfim. Isto é o tipo de piadas que vemos constantemente em Portal. Humor negro, muitas vezes. Mas pronto. Vamos lá testar então aqui o interface. Portanto, carregado no Ibsen. Agora aqui no cursor. Ok. Como podem ver, malta. Isto não tem nada. Isto nem sequer é um jogo, propriamente dito. Ou pelo menos nesta fase. É. É só para experimentarmos os botões. Está-nos a dizer onde é que devemos carregar. Ok. Estou a jogar com um comando normal. Obviamente não tenho Steam Deck. Então. Qual é que é a cena? Cenita. Aperte o Celebrity. Testing and Calibration Department. Ok. E então. X. Para levantar aqui é o tempo. Está fixe. Y. Não faz nada. É para manter o dedo premido. Ok. Passamos. B. Ok. Sabem para que é que isto serve? Os jatos de água. Quem me dera tem uma cena interessa. Bom. Puxar o autoconelismo. Está feito. Passamos no teste. Mais outra. Vamos mais uma vez. Encher de água. Está lá em cima. Muito bem. Fazer aqui o Pupi. Jatos índios no rabo. E Flush. Está atestado. Chega. Vamos para o próximo. Vamos para o próximo. Mais. Menos. Estou forte, chefe. Bom. Está bem. Ele bem desavisou que o trabalho não era nada divertido. Mas. A gente não quis saber. Bora. Já sabemos. Já percebemos a interface toda. Não existe nada. Não existe nada. Aqui está tudo o que você precisa saber. Veja aquela luz na parede. Se essa luz vai acertar. Você está fechando. Ok. Bom. Você ouviu a parte importante. Espera. Espere. Eles todos estão fumando? Ah. O que é isto? Não é o nosso trabalho. Testar as tuas no fogo. Não é? Só faça o seu trabalho regular como o normal. Move-a abaixo da linha. E aí é um problema de alguém. Certo. E como é que eu faço isso? Vou encher de água mesmo. Você acha que o seu trabalho é ruim? Eu quero dizer... O seu trabalho é ruim. Ok. Fumim. Oh meu Deus. Vou acertar aqui qualquer coisa. Ops. Tchau. Lá para baixo. Puma. Sai-te parado. Oh oh. E agora? O que é que a gente faz com as munições da cenita? O que é que a gente faz com as munições da cenita? Oh oh. Então, primeiro. Eu acho que estamos em um grande problema. Agora, eu também acho que nós vamos ser ricos. Porque eu acho que você apenas inventou algo. Ok. Aqui é o que vamos fazer. Eu vou trabalhar sobre isso. Em secreto. Você só vai voltar e tenta voltar para o trabalho, certo? Ok. Tem que ter que parecer bom. Eu quero dizer, apenas... Pretende o que você nunca... Você sabe o que? Apenas ir para o trabalho, na verdade. Sim, isso funciona. Eu vou voltar. Ok. A gente continua a testar as cenitas. Então, bora. Mexe-te a aguinha. Começado a se passasse. Então. Passou o tempo. Novo deles a brincarem com as lâmpadas. Seis meses depois? What? 178.100. Testes feitos às cenitas. Não há mais cenitas? Eu estou aqui. Sim, eu estou aqui. Primeiro, você fez ótimo. Procente de calibrar todos esses toletas. O melhor. Ok. Você está pronto para isso? Presenting... Aperture Science Turret. Certo. Oh, nice. Está para controlar? Põe o negócio aqui direito. Lá está. Vou disparar para o Ramon. Claro que sim. Você sabe o que? Você definitivamente vai matar você. Você vai te apontar assim. Então, deixa eu apenas apontar. Ok. Ok. Escuta de novo. Não se preocupe. É seguro. Eu quero dizer, esta vez. Esta vez é seguro. A última vez não foi. Você quase morreu. Eu não. É que ias morrendo. Então, bora lá. A segunda geração. Ok, fixe F12 Sempre tira screenshot Ok Comissas Já vão perder tudo Mano, estamos a partir tudo Faltar aquele lado Faltar aquele meu munição Faltar aquele meu munição Ok Aqui estamos Ok, partiu o resto Está tudo Vamos ver o que você acha Faltar aquele meu munição Então podemos Então Ok Isso é a polícia Então Um de nós Precisa de streamlinar esse turret Certo E um de nós Precisa de streamlinar esse turret Porque Isso é um monte de dano E eles vão olhar para isso Que trabalho Que trabalho você quer? Como é que eu fixe um turret E você Sim, eu vou fazer isso Lembre-se Se alguém me perguntar Você não me conhece Ok Não Dê nada É Exato Quanto tempo depois? Malta, isto é um tutorial para o Steam Deck Reparem só como é que a Valve nos trola Em vez de nos dar os jogos novos Que eles sabem fazer jogos tão bem Sempre valores de produção altamente Enfim Não há Alphive 3 Não há Portal 3 Não há nada que seja Acabado em 3 Ei Bem, eu quero dizer Uau Você é o melhor Obrigado por manter a sua boca feita E fazer o seu trabalho Temos na prisão E por sua minha Dezoito meses mais tarde Será que dá para te esperar? Não Ok Ok É Para gravar a voz Rui Não Não Pois Se calhar é o melhor Pois Então Sou o Rui Já tá Já tá Tá feito Bem parecido Pois Bem parecido Eu sou o teu oficina Eu quero dizer não só você Eu estou atendendo como 7 pessoas Na parola agora Mas Eles estão basicamente Reintegrados Voltando à sociedade Bem Não, não o Tony Ele está lutando um pouco Mas De qualquer forma Isso é tudo que eu estava fazendo Eu tenho algo para te mostrar Vamos sair daqui Não é tão tarde Para se encontrar Vocês são todos free de ir Oh Traga a sua mesa Sério? Como é que eu vou levar a mesa comigo? Sério? Sério? Estou filmando o turret Enquilo que você foi embora Introducindo O Mark 3 Uh oh Lávamos a neita Tadá Então eu saquei de todas as partes Que deram e deixei O que funcionou Eu quero dizer Foi totalmente Desenvolvido Então É só uma coisa Agora É gravar Não era um satelite Isso Foi só mal Aqui Só experimentar mais uma vez Ok Olá Que agan trole meu Força na tombe bem Sensação de espado Como é que é possível a Valve não dar a fazer um Um Alph-Live 3 Pessoal Vou ficar por aqui Que é para não vos Spoilar tudo Deste Aperture Desk Job Super engraçado Eu estava curioso para jogar isto Tinha ouvido falar muito bem disto Apesar de ser uma pequena demo Um showcase De nada Acaba por ser Uma demonstração da Valve Dizer que Vocês não mandam em nós Nós fazemos jogos quando nos apetece Fazemos experiências De jogabilidade Quando nos apetece E portanto É isto No pressure Portanto a Valve ganha o dinheiro que quer Com o Steam Obviamente Agora tem Steam Dax Ganha dinheiro e não precisa de fazer jogos Eu percebo perfeitamente isso Mas há uma legião de fãs De jogos da Steam Portal Half-Life Left 4 Dead Até Dota 3 Portanto não há jogos que cabem Em 3 não existem E ficamos por aqui Com esta experiência Provavelmente vamos ter um Aperture Desk Job 2 Mas não esperem obviamente Uma trilogia de 3 Mas é isto que temos Malta Espero que tenham gostado Digam nos comentários se gostaram Se experimentaram Se já tem o Steam Deck Eu adorava ter o Steam Deck Mas não me fui maluco Em termos nisso Acho que Há outros investimentos a fazer À frente do Steam Deck Mas acho que É uma máquina bem fixa Obviamente para quem gosta Do modelo da Switch Ter jogos do Steam Disponíveis então No Steam Deck Obrigado a todos por assistirem Deixem o like Para apoiar este vídeo E vemos no próximo Grande abraço Tchau 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 Tchau